Autorizado, partiu para a cobrança, com tranquilidade, GOOOOOOOL!!! Jonathan! É o segundo do Pai Santu aqui, para enlouquecer o torcedor do Papão na Curuzu! Partiu com tranquilidade, olhos fixos para o gol, depois a olhadinha para a bola, para deslocar o goleiro deles! Para fazer o segundo gol do Pai Santu, no vizinho já nos acréscimos, o Pai Santu aumenta o placar, 2 a 0, comemoração!